Eu quero dedicar para vocês de uma forma transparente, sempre que a gente puder ter as informações. E estamos acompanhando aqui, até agora, que ainda não voltou para a pauta, seria a votação da taxa de iluminação. Aquela que o prefeito garganta profunda, o Sabino, querendo ganhar quase 500% de reajuste. Então, agradeço a todos, uma boa noite e Cocó se despede de vocês, né Cocó? Mambo!